Olá, boa noite, tudo bem? Como vocês estão? Sabrina Nunes por aqui em mais uma live super especial juntinho com vocês, uma semana mágica por aqui com lives todos os dias, com influenciadoras digitais super legais que vem mostrar o outro lado por trás dos likes. Tô muito feliz de ter vocês aqui hoje comigo, já vamos começando fazendo o que? Agradecendo. E hoje eu queria fazer uma live diferente porque eu queria começar com vocês marcando alguém que te inspira muito, alguém que você curte, alguém que você quer agradecer, alguém que você quer que não desista de tudo nessa pandemia, porque não tá fácil, né gente? Não é fácil você se manter na ativa nesse período. Eu levantei muita bandeira aqui pra que vocês mantenham ativos, que vocês continuem vendendo, pra que vocês continuem buscando seus sonhos. E hoje tem a Bruna que é uma pessoa super especial, que é uma pessoa super do bem e é muito engraçado como a Bruna, ela se conecta de verdade assim com as pessoas, que ela é capaz de sentir o que a outra pessoa tá sentindo, ela é capaz de viver o que a outra pessoa está vivendo, ela fica feliz com a conquista dos outros. Então eu queria muito que vocês hoje junto comigo recebessem super bem a Bruna. Que você comece aqui junto comigo nessa rede de compartilhamento. Eu não tô aqui pra poder trazer só conteúdo. Eu tô aqui nesse projeto que é meu e de vocês, onde vocês também podem compartilhar conhecimentos. E não, eu não tô maquiada gente, isso é um filtro, porque eu não consegui fazer uma maquiagem direito hoje, porque o José tá frenético agora de noite. E aí eu não consegui fazer uma maquiagem direita e coloquei um filtro. Então esse delineado aqui não foi o que fiz, é um filtro. Verdades. Trago verdades. Mas gostaria de aprender a fazer um delineado, porque esse ficou muito bonito. Simbora. Isso aqui é uma comunidade minha e de vocês. Então já chega aqui e pum, coloca pra mim o seu arroba o que você vende. Coloca o seu arroba o que você vende. Alex, meu amor. Beijo. Gente, o Alex trabalha comigo, eu tô morrendo de saudade do meu time. Eu acho o máximo, porque a galera que trabalha comigo, eles participam de todas as minhas lives, cara. É muito gostoso isso. Gabi, amanhã, hein? Preciso que você me ensine a fazer um delineado, porque pra fazer mais vergonha ainda, eu não tenho um delineador em casa. Olha o grau da vergonha. Por que que eu não tenho? Que eu nunca sei fazer. Aí eu não tenho um delineador em casa. Simbora, galera. Coloca pra mim a sua marca, o que você vende. Comenta aqui pra mim. A sua marca, o que você vende. Comenta aí que eu vou chamar agora a Bruna pra poder vir falar com a gente. A Bruna também é empresária. A Bruna tem um site de roupas, que inclusive eu vi que tá com muita promoção. A Bru, ela tem um posicionamento na internet. Ela é muito boa de gerar conteúdo. E eu quero que vocês façam várias perguntas e explorem muito isso nela hoje. Porque eu tenho certeza que ela vai dar muita ideia de geração de conteúdo. Ela é um doce de pessoa. É uma pessoa que sempre está disposta a ajudar os outros. Então vamos aproveitar isso, essa disponibilidade da Bruna. Que inclusive eu deixo minha gratidão a todo mundo que aceitou o projeto, gente. E quem não sabe como é que o projeto surgiu, foi simples. Eu tava na quarentena, sofrendo, que já tem um monte de dias que eu tô na quarentena por causa da gravidez. Então eu sou do grupo de risco. Eu era do grupo de risco, agora não sou mais. Quer dizer, eu acho que eu ainda sou. Não sei. Enfim. E aí eu tava sofrendo dentro de casa. Aí José nasceu. Aí eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Já tinha dez dias que José tinha nascido. Eu falei, já sei. Eu vou chamar minhas amigas pra fazer uma live comigo. Porque assim eu movimento um monte de gente. A gente contribui com várias pessoas. Porque eu fiz uma live uma semana sozinha. E o meu intuito era simplesmente que as pessoas não parassem. O meu intuito com vocês é que você não pare. Porque só tem resultado quem faz. Não pare de fazer o que você tá fazendo. Não pare de seguir a sua vida. Não pare de seguir com seus negócios. Simplesmente não pare. E quem parou, tá tudo bem. É só voltar. Se você parou, tá tudo bem. É só voltar. Aqui no feed tem um monte de conteúdo que vai ajudar vocês voltarem. Quem tiver alguma pergunta, deixa pra mim a pergunta aqui no box. Que já, já eu vou em alto pra poder responder. Já chamei a Bruna. Deixa ela entrar aí. Ai, muito bonita. Maravilhosa. Maravilhosa. Ai, tava aqui assistindo. Eu tava assim, ó. Até esqueci. Tudo bem? Seja bem-vinda. Mulher, você pariu um filho agora? Como assim? Me diz. Pois é. Como assim? Eu pari um menino. Um menino lindo. Cara, não. Ele parece um boneco. Ele é perfeito. Mas assim, já tá toda aí. Máxima, ativa. Gente, eu falei, cara, se a mulher, eu não aguento ela. Não aguento. Ah, mas Bruna, eu acho que se eu parar, eu vou ter uma depressão pós-parto. Entendeu? Sério? Porque assim, já tá em pandemia, né? A gente já tá nessa solidão. Esse negócio mexe com a gente, né? Eu acho que mexe com todo mundo. Sim. É uma coisa que tá mexendo com todo mundo. Mudou o nosso comportamento. Mudou o nosso humor. Mudou muita coisa, né? Sim. Então, é um negócio que mexe com todo mundo. E aí, pensa, José já tem dez dias. Ele come, faz cacas e dorme. Maravilhoso. Eu queria passar só o José. E aí, cara, eu tava assim, eu tava contando isso agora. Eu tava assim, meio perdida. O que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? E eu quero voltar pro trabalho. Eu quero voltar ativa. Mas eu não posso voltar porque eu sou grupo de risco. E eu falei, eu não posso ir pra empresa porque eu sou grupo de risco. Meu parto foi normal. Então, eu tô super bem. Falei, gente, vou chamar minhas amigas pra fazer live. E aí, comecei. E aí, em um dia, eu chamei cinco pessoas. E essas cinco pessoas toparam. Aí, eu falei, gente, eu acho que eu vou fazer um tanto de live agora. Deus, eu sou muito amada. E qual que é o intuito dessa live? É trazer pessoas como você, que além de influenciadoras, são empresárias, pra gente mostrar o que que tem por trás de tudo isso, pra que a gente ajude outras empresas, outras marcas pequenas, pra que elas não desistam, pra que elas continuem. Porque senão, Bru, assim, o número de desempregados vai ser gigante, né? Sim, com certeza. E aí... Estou ficando muito triste também pensar nesse depois, né? Não só no depois, nesse agora, que já tá acontecendo. Deixou bem abalada. E sabe o que é mais louco? É que não... O depois, às vezes, a gente fala assim, ah, quando tudo voltar ao normal. Tudo não vai voltar ao normal, entende? As coisas jamais vão ser como eram antes. Sim. E também, se a gente não aprender nada disso que tá acontecendo, né? Porque tá sendo um soco no estômago, então, se as pessoas não abrirem os olhos nesse momento, eu não sei, assim, mais do que esperar. Porque com esse baque, não tem como não olhar mais pro outro, não tem como pensar mais, não só no umbigo, né? Num todo, né? Num coletivo. Eu acho que estaremos perdidos. Concordo plenamente com o que você disse. Você, pra mim, é uma das inspirações quando a gente fala em geração de conteúdo e conexão humana. Eu te acho muito humana, sabe? Eu te acho aquela pessoa que chega e conecta, independente da idade, independente do status, independente da profissão, independente do poder aquisitivo. Você chega e você conecta com as pessoas. Eu acho esse seu poder humano muito grande. E isso facilita na hora de você criar conteúdo? Como é que é isso, Bruno? Então, numa fase, pra mim, foi muito difícil. Porque eu caio de paraquedas na vida da internet, né? Foi quando o Felipe me apresentou, comecei a ganhar seguidor. Eu falei, gente, o que tá acontecendo na minha vida? E aí, eu tive que começar a gerar conteúdo. Só que o que foi muito difícil pra mim? Porque eu comecei a fazer conteúdo já no canal INC, que era um canal muito grande, né? Apresentado pelo Felipe e pelo Lucas. Então, eu tinha um público infantil muito grande. E aí, ficou uma coisa muito bagunçada de um público que eu tinha no meu Instagram, que era a Bruna já, a Bruna falando qualquer coisa e coisas que eu gostava. E aquela pessoa, aquele personagem no canal, né? Pra que ficasse uma linha que... As pessoas têm que entender que o comunicador... Porque elas chegavam no meu perfil e não entendiam a Bruna que elas encontravam. Porque aquela Bruna lá do canal, ela tava se comunicando com uma galera muito infantil atinta. E aí, quando chegava aqui no meu Instagram, era tipo... Cara, que? Quem? Tipo, o que que tá acontecendo, sabe? Virava uma confusão, né? Isso. E não foi só uma confusão pras pessoas, mas foi uma confusão pra Bruna também. Pra eu começar a entender, tipo... O que é que eu vou fazer? Tipo, assim... Né? Porque eu só tava... Não é que era outra Bruna. É só o jeito de se comunicar que era de uma forma mais leve, mais didática também, que eu não fazia no meu perfil no Instagram, por exemplo. Então, assim, as pessoas ficavam... E eu também... Não só as pessoas ficavam... Gente, o que que eu vou fazer agora? Vou pirar, vou pirar. Nossa, tem algumas coisas que você não pode falar, né? Você não pode... Tem algumas restrições. É óbvio. Um cuidado, né? Vamos dizer assim. Com certeza. Né? Mas você sempre teve uma facilidade muito grande de produzir conteúdos. Independente se é pra galera lá no canal, em ou no seu Insta. Eu sempre vi. E já já a gente vai falar de um projeto que é mágico, que eu acho que é disruptivo o que você criou. E eu acredito que hoje é onde você tá com mais amor aí, né? Que é no projeto... Sim, com certeza. Com certeza. Por todas elas, a gente vê o brilho no olhar que você tem pra isso. Que conselho você dá, Bruna, pra marcas que querem produzir conteúdo e que passam por esse mesmo desafio? Por exemplo, existem marcas que elas vendem roupas infantis. Uhum. E aí, imagina, a marca vende roupa infantil e agora ela se comunica com a criança ou com a mãe? Como é que ela gera um conteúdo que vai conectar com os dois? Como você saiu dessa confusão de posicionamento? Vamos colocar assim. Não sei se essa seria a melhor palavra. É. Quando eu comecei a minha loja, a gente lançou cinco produtos. Cinco t-shirts, na verdade. E dois, se não me engano, dois estilos de boné. Que eram mais voltados pra linha teen e pra quem era meu fã. Eu lembro que tinha um sorvetinho no boné. Sim. E um que é chateadíssimo, que é o meu bordão. Então, assim, a gente pensou. Vamos lançar esses cinco produtos e sentir como que a galera responde. Qual foi o retorno? Totalmente ao contrário. Por quê? Quem tava olhando o meu produto era o pessoal do Instagram. Não eram crianças. Então, eu não estava vendendo os meus produtos pro pessoal do YouTube. Entendeu? Então, eu fiz um produto pensando no meu maior público, que era do YouTube. E de onde vinham a maioria das pessoas. Que eu estava enganada. Não vinham. E as pessoas que me acompanhavam no Instagram estavam... Elas queriam, tipo, o que a Bruna do Instagram, vamos dizer assim, veste, usa e não aquela do YouTube. Então, a gente teve a resposta de o quê? As pessoas não querem esse produto da Bruna. Claro que tiveram, às vezes, um público fiel. Mas não o retorno do que a galera que é maior tinha de expectativa, sabe? Então, a gente ficou todo mundo... Meu Deus, o que tá acontecendo? Porque, às vezes, você acha que tem um público... É outra coisa. Porque, por exemplo, a minha loja é a minha cara, né? Eu não sou uma pessoa anônima. É a Bruna. Então, a gente pensou, o que as pessoas esperam da Bruna? Bom, roupas fofas, que tenham bordões, que sejam ligados ao mundo dela, que é um mundo de sorvete, mais fantasia. Foi isso que a gente pensou. Isso de todas as coisas que a gente tinha pesquisado. A massa tudo joga no lixo. Não era nada disso. E, Bruna, isso é um problema que acontece com muita marca. As marcas, e a gente fala muito em negócios, isso com uma análise da persona, né? Que é o seu público ideal. Isso acontece muito. Você vai lá, monta uma marca, monta uma seleção de produtos. E aí fala, não, esse produto aqui é a minha cara. Só que a sua loja, não necessariamente ela tem que ser a sua cara. Ela tem que ser a cara do seu cliente, né? De quem você vai vender. Isso que você tá falando é uma análise muito profunda. Você não chegou nessa definição da hora pra outra. Não. Então, depois a gente ficou... Quando a gente lançou o produto e viu as respostas, a gente ficou pensando. Ué, que estranho. Os números maiores saíram... Os números, tipo, infantil 6, 8, 12. Que era uma expectativa muito grande. Ficou praticamente parado. E a gente, assim... Não tô entendendo. As pessoas... Bru, cadê os tamanhos maiores? Porque a gente fez o G pensando num G infantil, né? E não. Era, tipo, adultos. E assim, gente, cadê a roupa dos adultos? A gente ficou assim. O que que tá acontecendo? Foi muita loucura. Foi, assim, um barco, entendeu? Mas, assim, se a gente não tivesse começado... É... Não teria aprendido também. Tudo é aprendizado, né? Tudo é aprendizado. Só que o que você tá trazendo, Bruno, é uma análise muito profunda do aprendizado. Você tá trazendo um tropeço. Um tropeço de falta de entendimento do público. E, ao mesmo tempo, você simplesmente não pegou aquilo que aconteceu e falou assim... Ai, acabou o mundo. Ó, céus. Ó, vida. Você pegou aquela parada e foi analisar o porquê que aquilo aconteceu. Então, a gente pode até deixar como dica pra todo mundo. Inclusive, todo mundo que tá assistindo a gente. Tira o print da live e escreve a mensagem que você mais aprendeu. A frase que você... Que mais te marcou durante essa live. Que eu vou repostar depois. E, no final, eu coloco um postzinho lá com a Bruna. E, no sábado, a gente vai fazer um sorteio em cada live. Então, cada live que teve, a gente vai fazer um sorteio de um livro meu. Então, tira o print e bota a mensagem lá. E uma das mensagens que a Bruna... Ué, então, eu vou fazer. Bonitinho. Como é que você quer que faz? O pose? Peraí que eu tô... Eu vou tirar. Eu vou tirar o print. Peraí. Não dá pra fazer com as duas mãos. Ai, ai. Dá pra gente dizer, Bru, assim, que uma das coisas que você mais aprendeu foi... Eu vou começar e, mesmo eu errando, eu vou seguir. Porque você seguiu com a loja. Com certeza. E aí, você viu que você olhou... Você viu que você errou. Desculpa, fala. Pode continuar, pode continuar. Não, fala você. Não, é que o que a gente teve a ideia de um produto menos vendido. A gente readaptou esse produto. A gente pegou o produto que não foi vendido e a gente criou uma nova estampa no mesmo produto. A gente pegou as roupas já feitas e estampou de outra forma. Então, a gente pegou o produto que tava estocado e tentou readaptá-lo pra que ele fosse vendido. Isso eu achei muito legal e é uma ideia de quando você, por exemplo, trabalha com roupas básicas, né? Que, por exemplo, uma t-shirt, que é fácil mudar a estampa. Às vezes, se tá estocado, readaptar essa forma de estampa. Dá uma customizada. Às vezes, você trabalha com customização, né? Bem artesanal mesmo. É legal mudar e aproveitar aquele produto do que, tipo, tentar ficar forçando pra que ele se venda. Dá uma cara nova pro produto pra que ele atenda a galera que você espera. Sim, sim. Mas só que eu acho que o mais forte é, tipo assim, você enxergou que tinha um público. Aí você foi lá e fez tudo pra esse público. Quando você fez e lançou, não era esse público, era outro. Isso acontece muito, Bru. Isso acontece todos os dias com um monte de gente. Era outro. Olha que louco. E aí, ao invés de desistir, a bicha foi lá e reinventou os negócios tudo. Deu uma cara nova pros produtos e bola que segue. Vambora, entendeu? Segue o baile. Sim. E nesse lance de não era o produto que as pessoas estavam esperando. Na próxima coleção que a gente fez, vamos tornar esse produto, então, mais adaptável pro estilo de muitas pessoas. Foi por isso que a gente entrou numa linha básica. Hoje, se não entrar no perfil da minha loja, são roupas básicas. Esse body aqui é da minha loja. Que é lindo. Um body preto, que ele é simples, tem o detalhe, mas é um body preto que a pessoa pode usar, sei lá, com jeans, com moletom, com uma saia. Ela adapta no estilo dela. Só que... E aí, foi a forma que a gente foi sentido. Hum, esse caminho é o mais certo que a gente vai começar a postar agora. Mas aí, a gente ainda pensou, mas ainda não é isso que a gente quer. E aí, que a gente tá continuando com a marca, né? E fazendo ela acontecer e gerando conteúdo, mas pensando em outro projeto por trás. Porque depois de todos esses erros e todas essas etapas, que a gente foi enxergar o quê? Porque eu falo a gente porque a minha irmã é minha sócia. Então, a gente viu, a gente conversou muito e falou, cara, é esse tal produto que a gente quer fazer, é esse tal estilo que a gente quer seguir. Então, foi tendo esses erros que a gente conseguiu achar o paraíso, sabe? Quando tu consegue olhar lá no final do túnel a luz, ah, é lá onde eu quero chegar. Foi com esses erros que a gente viu essa luz. Mas eu também comecei assim, quando eu comecei a Francisca, né? Eu vendia bijuteria, biju, biju, dessas que você vai no A25 de março e compra. E aí, eu falei, não, não é isso que eu quero oferecer para as pessoas. Aí, eu comecei a comprar de empresas terceiras. Aí, eu falei, nossa, mas eles não conseguem me entregar a quantidade, a qualidade não é boa. E a gente começou a produzir. Então, assim, o negócio passa por essas fases, né? E que bom que você tem uma sócia, ter sociedade não é fácil, ainda mais sem família. Eu trabalho com Jesus e não é fácil, tá? A gente tem desafios como qualquer outra pessoa, qualquer empresa. E requer muita maturidade, muita inteligência emocional, né? Para poder lidar com essas coisas. Mas você é uma ótima produtora de conteúdo. Como é que você pensa nos conteúdos da sua loja? Porque eu sei que você cuida das fotos. Eu sei que você se preocupa muito com isso. No site tem muita imagem sua. Sim, eu gosto muito da parte de edição da foto. Que é o que eu mais gosto, sim. Me dá até uma paz ficar editando foto. Mas eu gosto de botar fotos, até quando é modelo, em paisagens. Eu não gosto muito de foto em estúdio, por exemplo. Eu prefiro colocar, sei lá, eu com o meu cropped da minha loja no sofá da minha casa. Sabe? Que legal! Meio que um ambiente onde a pessoa possa se enxergar também, sabe? Uau! Não posada num estúdio. Eu acho que, dessa forma, a pessoa consegue se enxergar mais também. Não só naquele modelo, naquele espaço, sabe? Você humaniza mais a parada, né? Fica mais humano. Exatamente. Fica mais real. Sim. É esse estilo que eu curto mais, assim. E aí, eu olho pra um lugar ali. Ali rola uma foto. Porque a pessoa pode se imaginar naquele jeito. Ah, no portão de uma casa. Vai no portão de uma casa. Porque a pessoa olha e fala assim, ah, eu tenho um portão. E assim, as pessoas hoje, elas querem muito fazer fotos pra postar no Instagram. Fotos legais. E acaba que esse estilo de foto instiga elas a fazer fotos legais, né? Sim. Porque hoje muito tá na mão da edição, né? Que às vezes tu vê uma coisinha... Uma plantinha, um verdinho, assim, que tá murchinho. Aí tu vai lá no editor, bota uma cor nesse verde. E aí fica outra coisa a foto. É assim, é um mundo de criatividade, né? Mas vocês, influenciadores digitais e empresários, vocês têm uma visão muito boa pra foto, pra imagem. E você tem fotos muito boas, né? E não é só... Eu sei que você tem um cuidado também com a pose pra valorizar o produto. Como é que você pensa nisso também, Bru? De onde vêm as suas ideias pra poses legais pra valorizar os produtos? Porque, por exemplo, se você tá usando esse body. Dependendo da pose que você faz e fecha o braço, você não mostra o detalhe, né? Que esse detalhe é muito bonito e ele pega aqui. Como é que você pensa nesses contextos? Então, ó, por exemplo, eu tô com esse body. Ele é um body simples preto. Mas ele tem esse detalhe aqui. Então, como eu fiz a foto desse body? Eu fiz destacando... Pode olhar no perfil da minha loja. Destacando o detalhe e olhando pra ele. Então, eu acho que é isso, né? Que é pra pessoa olhar também pro detalhe. Então, por isso que a foto que eu postei no meu perfil sou eu esticando o detalhe pra pessoa olhar pra ele e também olhando. Então, assim, eu acho que é pensar no produto primeiro antes de pensar na foto em si. Pensar no olhar o produto e falar o que eu quero destacar nesse produto. E aí, eu acho que tudo fica em volta. Não, eu entendi. Entendi perfeitamente o seu processo criativo. Ô, Bruy, quando você vai fazer fotos? Como é que você faz? Você simplesmente pega uma peça e tira uma foto? Ou você se organiza? Separa as peças? Pensa nas poses? Pensa nas composições? Como é que você organiza isso? As composições eu costumo pegar... Eu gosto de acessórios porque dava todo um toque especial numa foto de roupa, por exemplo. Mas se você... Eu acredito, se você vende roupa, o teu acessório não pode chamar mais atenção do que a roupa. Ele tem que ser um toque. Então, por exemplo, nessa foto do body, eu coloquei um fio preto. Porque ele foi um toque, um detalhe, pra não me deixar totalmente sem nada. Mas ele não chama mais atenção do que a minha roupa. Não tem como eu colocar aqui um fio grossinho. Dourado. Que brilho, dourado. Porque ia dar uma confusão, entende? Assim, é só um detalhe. Ele tá ali, mas ele não chama mais atenção do que a minha roupa. Massa. E quando você vai tirar a foto? Você se organiza assim, por exemplo. Ah, eu vou tirar foto na segunda-feira. Separo todas as roupas, faço as combinações ou não. Você vai tirando uma a uma. Como é que você faz essa organização? Eu decido o look antes da foto mesmo. E os acessórios também. E aí, agora na quarentena, eu penso a roupa e penso no lugar da casa. No canto da casa. Tipo, ah, essa roupa aqui eu posso bater lá no balanço. Ah, legal isso. Quando você separa a roupa, você já tá pensando no cenário. Vamos chamar assim cenário, né? No lugar onde você vai tirar a foto. Eu já tô pensando. E eu também tô pensando se eu vou colocar, por exemplo... Às vezes eu quero fazer uma foto mais estilosa. Por exemplo, a minha loja vende só roupa, não vende sapato. Mas pra dar uma inspiração a mais. Tipo, olha o que essa roupa, por exemplo, esse conjunto moletomzinho com uma t-shirt pode ficar muito legal com sapato exagerado. E aí eu fiz um look com um moletom cinza. Uma t-shirt neon. Um conjuntinho super simples. E botei um tênis branco com salto. Eu sei qual é esse tênis que todo mundo quer esse tênis também. Inclusive eu. Bem Pice Girls. E aí coloquei lá. Porque aí eu dou outra visão pra aquela roupa que parece tão simples. Mas aí sim eu posso vir com um detalhe que chama, sabe? E aí é ao contrário do lance do cordãozinho pra não dar destaque, sabe? É tipo dar uma visão maior daquele look. O que é que eu posso fazer com aquele look que é tão simples? Massa. Ô Bru, e você tira uma foto por vez? Por exemplo, assim. Ah, se tem uma coisa que todo mundo tem dúvida é isso. Eles acham, Bruno. Quando a gente vai tirar uma foto pra um look de produto, pra alguma coisa. Você faz uma foto e acabou. É assim? Não. É ficar 200 horas. Tá bom? Tá bom. Agora uma sonhinha. Agora uma sinhinha. Demora muito pra ter uma foto. É porque faz toda a diferença, assim. Tem gente que não posta, olha a foto. Ah, tá bom, vou postar desse jeito. Mas quando é de um produto, eu acho que pro Instagram é legal. Quando é o teu perfil, enfim. Eu acho legal. Agora quando é pra destacar um produto, eu acho legal pensar realmente ali. De ficar olhando a foto e dando zoom pra ver se tá amassado, pra ver se tá feio, pra ver se tá ornando as coisas. Acho bem importante. E isso são detalhes que fazem toda a diferença na hora da foto. Porque quando a gente fala de produto, a gente vende uma imagem. A gente vende uma foto. Você não tá vendendo o produto, né? Sim. E aí aquele produto tem que despertar desejo, tem que chamar atenção. É. Eu penso que é convencer uma pessoa com uma foto. Puts, muito boa. Como convencer uma pessoa com uma foto? Pô, muito boa. É pensar que a pessoa precisa daquele produto pelaquela foto. Então assim, como fazer essa foto, né? Uau, muito bom. Muito bom. E isso é muito importante pra gente que vende produto na internet. Porque muita gente... O mercado tem muito foto em estilo. Que é aquela foto de fundo branco, né? Do estúdio e tal. Só que é uma foto fria, sem vida. Principalmente pra roupa, que é aquele negócio que fica assim, esticado e acabou, entendeu? É. Então é esse cuidado com a imagem da marca. Com as imagens que você coloca pra despertar o desejo no produto surreal. Muito massa mesmo. Obru, e sobre a luz. Como é que você faz com a luz? Que tipo de luz você usa? Como é que você se posiciona? Como é que você organiza isso? Eu gosto de bater foto à luz do dia mesmo. Sempre de dia eu bato as minhas fotos. Eu não acho que pra foto funcione muito luz light, essas coisas. Luz artificial, né? Eu não gosto desse tipo de foto. Porque eu acho que maquiagem, make funciona muito. Detalhes funciona muito, mas pra mim, Bruna, não funciona muito pra roupa, assim. Eu não gosto... Não, massa. Muito legal. Qual que é o nome da sua loja? Fala aí, porque deve ter gente que não conhece. A minha loja é Bruna Gomes, a loja. Muito massa. E, ó, Bru, e quando você montou a loja, você montou com a sua irmã, qual foi o maior desafio, assim, além desse de público, de acertar o público? Mas na gestão mesmo, na organização, qual foi aquela coisa que você olhou assim e falou, ai, meu Deus, eu não vou dar conta disso? Eu acho que foi entender realmente o mercado, né? Como funciona, por exemplo, o mercado da moda. Nossa, muito boa a colocação. E olha que você é uma pessoa que já é muito antenada à moda. Porque você, no seu perfil pessoal, por exemplo, você é um ícone de moda. Você usa muita modinha, você tá muito antenada, muito atualizada, você participa de eventos, né? De muitas coisas legais relacionadas à moda. Faz publis relacionados à moda. Então, como é que foi esse back, esse impacto? É, então a gente ficou, assim, muito perdido. Na verdade, não perdido, acho que assustado com quão grande é, com quantas coisas acontecem por trás do bastidor, né? Como que as coisas funcionam, como grandes empresas funcionam. Então, tudo isso, quando você vai a fundo e estuda, é muito chocante, assim. É muito mais do que aquele ali pequenininho, sabe? É porque, assim, nós somos uma loja pequena. Então, a gente... Primeiro, a gente começou com lojas pequenas também. Não olhando coisas já no mercado há muitos anos, enfim, com o seu próprio estilo. Porque aí ia ser uma coisa como o meu namorado, ele sempre fala do YouTube, por exemplo, né? Você não vai olhar para o que tem 50 milhões e falar assim, Nossa, é muito distante, assim. A gente foi no mais próximo. E aí, eu acho que foi o melhor caminho. Ir no mais próximo do que ir no que estava muito distante na época, no começo. Olha que legal isso. Ou seja, né? Você tem que se fortalecer com parcerias que são do seu tamanho. Não adianta você querer se fortalecer com parcerias que são muito maiores que você. Sim. Né? O seu caminho é se fortalecer. E se comparar também. E comparar a sua marca com outras marcas gigantes, né? O foco é comparar você com você mesmo e ser melhor com você mesmo. Total sentido. Total sentido. Agora, falando um pouquinho de produção de conteúdo, mas do seu perfil pessoal. Conta para a gente como é que você pensa no conteúdo. Por quê, Bruna? É um grande desafio das marcas pensar em conteúdo de valor. Sabe? As marcas não conseguem parar e pensar em como gerar valor para as pessoas. E aí, o que acontece? O feed vira o quê? Venda, venda, venda. Fica parecendo um cartão. Aquele negócio de supermercado. Como é que eles chamam, meu Deus do céu? Aquele papel que você pega no supermercado, que tem um monte de coisa. Batata. Panfleto. Melhor pessoa. Senão fica aparecendo um panfleto de supermercado, entendeu? Então, as pessoas têm muita dificuldade de criar conteúdo. Quando a gente fala do seu perfil pessoal, eu vou chamar assim, e não da empresa. Como é que você pensa nos conteúdos que você vai postar ali? Por exemplo, eu tenho visto muito conteúdo seu de empoderamento. Muito conteúdo seu que, cara, eu, tipo assim, caiu vários ciscos nos meus olhos com aquele GTB que você fez. Que você mostrou sua vulnerabilidade. Você mostrou um outro lado que muitos influenciadores, muitas pessoas da fama, da mídia, não mostram. E eu achei aquilo genial, eu achei incrível. Gerou aquilo que eu falei que é um dos seus maiores valores na minha concepção, que é a conexão. Gera uma conexão, uma empatia muito grande, entendeu? Como é que você pensa nos conteúdos? Eu sei que esse, por exemplo, foi um conteúdo do coração, mas você tem outros conteúdos na sua rede social. Como você estrutura tudo isso? Então, eu gosto de misturar tudo. Eu gosto de, tipo, fazer as pessoas pensarem, ou só postar um estilo de maquiagem que eu gosto. Um grande, uma grande dificuldade pra mim foi durante esses anos que eu fui me adaptando. Foi porque eu sempre quis ir contra o sistema. Isso aqui, por exemplo, tem um macete, né? Isso aqui tá bombando. Faz também. Eu, Bruna, olhava, não quero fazer. Não é da Bruna, sabe? Tipo, o meu, dos meus valores, da minha personalidade, não porque eu não gostasse daquele conteúdo, mas eu não me via fazendo. Eu achava lindo nos outros, mas não me encaixava fazendo. Então, é... Até você consumia o conteúdo, mas não via você produzindo esse conteúdo. Exatamente. Que a gente entra, sem querer, em um sistema que é tipo, isso dá certo, vai fazendo. Isso dá certo, vai fazendo. Só que cada um tem o seu valor, né? Cada um tem algo que barra. Em algum momento vai barrar. Porque a gente é feito de valor, né? Eu sou uma pessoa extremamente otimista. E aí, teve uma época que eu comecei a me sentir tanto um robô, tão pessimista. E aí, quando a gente diz que a pessoa é otimista, ela olha o copo meio cheio, né? Meio cheio. É, está vendo o copo cheio, meio cheio, meio vazio. Eu não sei se todo mundo sabe. É um copo com água desse tanto. E aí, vai ter algumas pessoas que vão olhar aquele copo e falar Nossa, o copo tá quase cheio. E outras pessoas vão olhar e falar Nossa, o copo tá quase vazio. Então, o otimista vai ver o copo quase cheio. E o pessimista, o copo quase vazio. E eu tava indo pra essa linha de tipo Não ver... O copo tá vazio. Meu Deus do céu. Chegou uma hora que feriu esse valor pra mim Muito importante de ser otimista. Que é um dos, né? Então, quando você entra num sistema E aí você sabe que você tá passando por alguns valores Isso, em algum momento, você não vai conseguir resistir. Vai te esmoronar. Porque... Ô Brum, mas é muito engraçado você falar isso Porque a maioria das influenciadoras de sucesso que eu conheço Que são minhas amigas, assim como você Porque a gente já sentou pra tomar vinho junto Sentou pra tomar vinho junto já era, entendeu? Então, por exemplo, a Fran fala muito isso A Fran fala, Sabrina Tem coisas que tá todo mundo fazendo Mas eu não consigo fazer É aquele negócio ali que se eu for fazer Aquele negócio me trava, não sai, não anda Porque eu não quero ser igual todo mundo E também não é que eu quero ir contra a maré Eu só não curti fazer aquilo, entendeu? Exatamente Não é que eu sou melhor que ninguém Ou pior que ninguém É só uma parada que eu não me conecto Que eu não quero Que eu não curto fazer Eu sei exatamente que é isso Porque, por exemplo Tem algumas coisas na Francisca Que tem umas modinhas, né? Você que tá no mercado Tem umas modinhas que são muito modinhas E tem umas que eu falo assim Não, eu não vou participar desse evento Vou deixar passar Vou deixar passar E tem? Agora os challenges, né? Que é, tipo, fazer Tá, 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 tá E tá pronto Eu fiz um com a Juliana Que é a Juliana Mota Que ela tá super em alta Fazendo challenges É maravilhosa Eu entrevistei ela por todas elas Eu fiz um com ela de 30 segundos Eu falei Anjo, como você passa o seu dia fazendo isso? Ela falou Bru, eu amo É muito legal E eu falei E eu, Bru, falei assim Gente, que difícil Não dá pra eu fazer esse conteúdo Eu não me encaixo Eu não vou ser feliz Vai dar like Vai dar visibilidade Mas eu Vou fazer isso pra quê? Porque eu já não me encaixei Mas é uma coisa Que dá super certo Só que pra Bruna Não dá Então ali já foi uma coisa Muito clara pra mim De que pra Bruna Não ia dar certo Só que antes Quando eu comecei Eu não conseguia enxergar isso Tudo eu ficava no Vou tentar Vou tentar Vou me esforçar Não deu certo Porque eu não fiz direito Vou tentar de novo É aquele negócio Da gente querer fazer E sabendo que você não tá feliz Que você não faz bem Você quer fazer aquele negócio De qualquer jeito Porque não tá todo mundo fazendo É isso aqui que é o caminho Esse é o caminho pra eu poder alcançar Esse é o caminho pra eu poder bater minha meta Quando na realidade não é, né? Quando na realidade Aí você vai lá e faz o próprio projeto Por todas elas Que é uma coisa que você idealizou Que você criou É um negócio que te dá muito mais prazer E que dá uma repercussão gigante também Falando um pouquinho do projeto Como é que esse projeto Como é que isso surgiu Como é que foi isso? Então, eu queria trazer um conteúdo Que fosse mais adulto Que fosse mais informativo E que principalmente furasse bolhas Que é conhecer o lugar do outro O lugar de fala do outro O espaço do outro O nicho do outro Que às vezes a gente tá muito focado Num lugar só Ah, vou falar com os meus amiguinhos Vou entrevistar os meus amiguinhos E às vezes uma pessoa Lá de não sei aonde Faz um conteúdo maneiro Que eu nem sei Mas entrevistando ela Conhecendo essa pessoa Eu falasse Gente, sabe? Depois que eu comecei meu projeto Eu sou outra Bruna Foi tanta informação boa Todos os episódios que eu gravei em São Paulo Que a gente gravou Eu saí Eu voltei Eu tava no avião Eu tava pensando assim Cara, eu já sou outra pessoa O tanto de coisa que eu escutei Foi tão enriquecedor, sabe? Fortalecedor assim De alma mesmo De força De tipo Caraca, que legal isso Que é... E eu acho que... Que a pessoa que me acompanha É... Também não... Eu acho que não esperavam Do meu Instagram mesmo Assim E... Porque foi um projeto Totalmente disruptivo, né? Ninguém esperava que você vinha com um projeto Pra falar sobre autoestima Sobre valorização Sobre pessoas Sobre... É... Realidades tão diferentes Porque eu gostei muito dessa palavra que você usou Que fura bolhas Eu achei muito legal Porque as pessoas estão muito dentro da caixinha, né? São várias caixinhas Cada um no seu grupinho Na sua caixinha Uhum E aí você veio com o projeto totalmente disruptivo Como é que foi pra você apresentar esse projeto Pro seu time E pras pessoas que trabalham com você? Pro Felipe Todo mundo amou Todo mundo ficou muito surpreso Porque falou Caraca, que ideia foda Muito legal E assim É tipo Por exemplo Eu entrevistei a Thie Que ela mora no Complexo do Alemão É a blogueira do Complexo do Alemão Ela é engajada em vários projetos Dentro do Complexo E assim E é... É tipo falar Olha que legal O que a Bruna faz Mas olha que legal também O que a Thie faz Sabe? E assim É uma união Olha A gente está tão próximo Às vezes a gente está muito próximo E tão longe Porque Por causa de conteúdo Enfim E unir coisas completamente diferentes Eu achei Eu acho isso o máximo Não, é incrível E também quebra uma barreira surreal Bru Que é aquela história É... Você convida as pessoas Você convida as pessoas Para poder estarem ali com você Independente do tamanho delas Sim Independente se ela tem 10 milhões 50 milhões Se ela tem 200 seguidores Ou 100 seguidores O que você quer fazer ali É dar a voz Para aquela mulher Para que ela fale E para que você se conecte E que leve conhecimento Para outras pessoas E isso é além dos números Né? Sim Sim Porque Informação E histórias Inspiração Vai além De número No coisa Eu não quero alguém Para fazer um fit Para me dar seguidor Eu quero poder contribuir Já com os privilégios Que eu tenho É... Ajudar uma pessoa Né? A dar tipo Aquele passinho Que eu ganhei Por exemplo Do meu namorado De que as pessoas Acham que isso não é claro É muito claro Que eu comecei na internet Ganhei visibilidade Por causa dele E isso não é Não é só tipo Ah Que muitas pessoas falam Né? Ah Namorado de fulano E tal Que isso foi passando Com o tempo Mas assim Aquele passo Que ele me deu Aquele empurrão Eu quero dar Para outras pessoas Sabe? Eu quero compartilhar Esse Esse vamos lá Vamos fazer também Porque é isso Porque Quando você descobre Que Que manter as pessoas É Convencer pessoas E E tornar Isso real É muito mais Só do que Uma ajudadinha De alguém Se você não Se esforça Se você não tem Nada para passar Se você não tem O que produzir Se você não corre atrás Não adianta de nada Empurrão de ninguém Não adianta de nada A ajuda de ninguém Por isso que eu olho Para essas mulheres Tão incríveis Cheias de informação Conteúdo Histórias reais É Histórias Maravilhosas Que possam Acrescentar Na vida de outras pessoas Tanto mulher Quanto homem E ir lá e falar Cara Vem comigo Vou te ajudar Sabe? Pode ser que não retorne É Milhões De seguidores Para aquela pessoa Não é nem isso Mas é o espaço Né? Oferecer o espaço Compartilhar o espaço Eu acho que isso Que é o mais importante Cara, e é muito lindo isso Porque assim E tem outra coisa importante Sabe? É Por mais que Ah, a Bruna Recebeu um Um espaço Um empurrãozinho Excelente Mas se a Bruna Não fosse incrível Se ela não tivesse Conteúdo Ela não ficaria Entendeu? Tem um monte de gente É muito Eu acho que é mais difícil Se manter Do que subir Exatamente Eu acho que é muito Mais difícil Se manter Do que subir Exatamente E existe uma pressão Gigante Sobre inovação Sobre posicionar Sobre fazer Sobre E que no fundo A gente não tem que nada A gente tem que só ser feliz A gente não tem que nada E a gente é Ainda mais Quem mostra a cara Por exemplo Numa empresa Se teu nome Tá O nome da minha empresa É Bruna Gomes Então as pessoas Já vão linkar O meu produto Com o Bruna Pessoa Não é só mais O produto tal É o produto Da pessoa Então assim Tem uma caia Mais ainda Porque eu Estar falando Algo legal Aqui A minha roupa É mais bonita Que se eu Estivesse Sei lá Falando Baseira Exatamente 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 Surreal Isso E cara O projeto Tá em quanto É a segunda fase Terceira fase Desculpa A gente começou A segunda temporada Agora a gente parou As gravações Por causa Da epidemia A primeira temporada Teve quantas mulheres Bruna? Teve cinco mulheres E essa agora Tem quantas? Agora Já tem Já gravou com Sete Massa E aí Todo domingo Sai um novo episódio É muito massa Porque você Dá voz Para outras pessoas É muito O que a gente Tá fazendo aqui Agora Cara Eu tenho certeza Por assim Empreender Mudou minha vida A internet Em si Mudou minha vida Porque eu vendo Só pela internet Eu não tenho Loja Não tenho nada E eu acredito Fortemente Que se eu conseguir Outras pessoas Conseguem Quando eu vi Essa loucura De pandemia Tudo que estava acontecendo Eu falei Meu Deus O que eu posso fazer Para ajudar as pessoas E de repente O que a gente pode fazer Que está ali Nosso alcance Ao nosso redor Vai fazer a vida De alguém Muito mais feliz Vai fazer uma coisa Muito mais grandiosa Para outra pessoa Vai gerar muito valor Vai transformar A vida de outras pessoas Como a gente faz Todos os dias E a gente tem Assim Por estar aqui na internet Dando a cara na internet A gente acaba sentindo Um peso Tipo assim O que eu vou levar Hoje para ajudar Outras pessoas Para mudar a vida Das pessoas Como é que você pensa Todo dia Sobre qual a sua mensagem O seu lugar no mundo O que você vai fazer Porque eu tenho visto Que você está muito Nessa vibe De contribuir Para um mundo melhor Sim Agora nesse mês Eu queria contribuir De alguma forma Já estou doando Para as instituições E são todas coisas Que eu não publico Nem falo Eu, Bruna Pessoa física Faço Sem publicar nada Mas esse mês Eu fiz uma promoção Coloquei todo o meu site Com 40% de desconto Porque ao final do mês 10% do total De vendas Eu vou doar Para uma instituição Lá de Tubarão Que é a minha cidade Que apoia as famílias E é uma instituição Muito antiga Muito séria Minha mãe é professora Voluntária lá Então é um Por isso que eu escolhi Essa instituição Então 10% Do valor total De vendas Do mês de maio Eu vou destinar Essa instituição E foi E eu gosto de pensar Nesse tipo de coisa O que no meu universo Pode ajudar Na vida de outra pessoa Seja numa frase Seja numa ação Seja falar O que eu estou sentindo Mas fazer alguma coisa Eu acho que é o nosso Principal papel De quem Num momento Por exemplo Está sendo privilegiado E principalmente Quando a gente tem A voz Assim na internet E às vezes as pessoas Precisam De uma palavra De apoio Porque por exemplo Empreender não é fácil Da mesma maneira Que você veio Empreender na internet Para ter um canal Para ter uma loja Tudo isso Você sabe que Muitas famílias Todos os dias Têm o desafio De vender essa ideia Para a própria família Porque a família Não apoia Então é desafiador Empreender É desafiador Você vender A sua ideia Para as pessoas Então todos os dias Tem um monte de mulher Sendo reprimida Em casa Porque decidiu Ficar em casa E cuidar do seu negócio E não ir trabalhar fora Porque E isso É sonho E a gente lida Com sonhos Constantemente Então assim É com o meu É com o seu É com o de outras pessoas E a gente O ajudar o outro Faz com que a gente cresça Com que a gente evolua Com que a gente melhore Uma coisa que eu falo muito Também É que assim A gente vende produto Mas os nossos produtos Mudam a vida das pessoas Quando as pessoas Não estão tristes Não estão felizes Não estão se sentindo bonitas Compram uma roupa E mudam o dia dela Coloca um acessório Muda o dia Faz uma maquiagem Muda o dia Faz mal feito Igual eu fiz hoje E usa um filtro Não faz nada Usa um filtro Porque alguém criou Alguém criou Um empreendedor Criou esse filtro Entendeu? Alguém pensou nisso Isso é real Cara assim Não é só uma roupa Não é só uma maquiagem Não é só um acessório Não é só um filtro Sabe? São coisas que mudam De verdade O dia do outro O que muda É a quem? É um negócio Que tem uma força Muito maior Ô Bruno A gente sabe que você É super divertida Que os seus conteúdos São muito divertidos Alegres assim E como é que você faz Para pensar nesses negócios Assim divertidos Ou você nasceu assim? Eu sou bonita assim Ou nasci assim? Não cara Eu sou a Bruna E vou Algumas pessoas Eu sou o tipo de pessoa Que eu estou realmente No extremo Ou a pessoa detesta Ou a pessoa me ama Não tem como te detestar Não Eu sou aquela pessoa Eu sou irritante De alegre Sim Eu tenho a minha voz fina Eu sim Pareço uma adolescente Então assim Irrita algumas pessoas E outras pessoas me amam Então Eu tenho dois extremos Acho que Não tem ninguém Que pergunte Ah Bruna Não sei Sabe Eu acho que Não gosto Por algum motivo Ou gosto Não é cara Ah mas eu acho Que mais gosta Do que não gosta Entendeu? Mas assim A gente vê que você Faz tudo com muita alegria Né? E os dias Que você não está bem Para produzir conteúdo Que você não está bem Para postar Que você não está bem Para trabalhar Como é que você lida Com isso? Como é que você faz Com isso? Olha Hoje Com muita terapia Eu olho e falo Não vou fazer Eu não Tipo Não Não Me forço mais Eu passo É Antes O que Eu fiz uma carta aberta Falando que eu estava Passando por problemas No final do ano passado Eu comecei a fazer Um tratamento Com remédio Acompanhamento Com psiquiatra Porque Todas essas mudanças Que aconteceram Na minha vida E algumas muito repentinas Foi um baque Para mim É muita coisa Tipo Nossa Estou falando com muita gente Muita gente está envolvida Cada passo que eu faço É visto de alguma forma Não é mais Ah Estou falando com duas pessoas É com um monte de gente Então assim Veio muita insegurança Como eu falei do otimismo Eu passei por uma fase Tão cercada de gente Vai fazer isso mesmo? Sabe? Essa cara de Vai fazer isso mesmo? Que eu Me Fui Fui Botei isso na minha cabeça Que tudo que eu olhava Tipo Nossa Eu vou Tomar essa água Aqui Eu já pensava Vai fazer isso mesmo? Que cara Que comecei A tipo Dar uma pirada real E eu falei assim Gente Eu tenho que me desconectar De tudo isso E voltar totalmente Aos meus valores E hoje Não é empresa nenhuma Que fale pra mim O que eu tenho Ou não Que fazer Porque eu não vou fazer Né? Esse sistema Tu Que Às vezes Como eu falei Inconsciente Que se entra Né? Que às vezes Tu nem sabe O que está fazendo Ou falando Que pra mim Foi inconsciente Você fica no piloto automático Assim, né? Exatamente Um robô E às vezes Nem era isso Que você queria fazer Sabe? Então Eu falei Gente Basta Chega de insegurança E vou viver a minha vida E aí eu falei pra galera Abri meu coração Porque eu nunca tinha feito isso Porque Se você Hoje Passa por alguma dificuldade A primeira coisa Que as pessoas falam É Não comente sobre Abafa Não comente sobre Deixa passar Entendeu? Fala aí Eu não vou deixar passar Eu vou falar Pras pessoas Sim Que eu estou falando Que eu estou passando Que é um momento difícil mesmo Às vezes Eu não vou aparecer aqui Uh, gritando Aleluia Vou parecer triste sim Porque eu estou passando Por um momento Muito difícil Então eu vou expor Isso sim Que a vida não é uma festa Eu fiquei até com vergonha De te chamar, né? Quando eu te chamei Eu falei assim Ô Bru, olha só Eu fiquei morrendo de vergonha Porque eu tinha visto, né? O vídeo Eu vi, achei incrível Foi o vídeo que caiu vários ciscos Nos meus olhos Porque não é fácil Empreender não é fácil Estar na internet não é fácil Colocar a cara para bater Aqui não é fácil Entendeu? A gente leva muitas críticas A gente tem muito medo De ser julgado Ontem, por exemplo Se não fosse a Bia E a Mônica Eu não faria vídeo Porque eu não tinha coragem De fazer vídeo Acredita? Eu tinha vergonha Eu tinha vergonha Eu tinha vergonha Porque eu não sou o padrão De pessoas que fazem vídeo Eu tinha vergonha Porque eu sou dona de empresa Eu não sou influenciadora Eu tinha vergonha Porque às vezes eu sou bruto Eu dou umas patadas mesmo Então Eu tinha vergonha Às vezes era porque Tu te olhava E não se encaixava Em nada do que estava sendo exposto Sabe? E foi o que eu me senti Numa época Eu não estou me encaixando Em nada do que estava sendo exposto Exatamente isso, Bru Olha só Eu não sei fazer maquiagem Eu não... Eu sou carbona pra caramba Entendeu? Eu não sou muito ligada à moda Por mais que eu tenha uma marca Que é ligada à moda Mas eu não sou Eu gosto de vender, gente Eu sou a pessoa de trás do computador Entendeu? Eu sou a pessoa de bastidor Eu não sou a pessoa de frente da parada Então quebrar isso E vir pra frente da parada E hoje conseguir mobilizar várias mulheres E homens também, tá? Porque eu tenho vários homens, alunos e tudo Ajudar essas pessoas a realizar seus sonhos Através de seus negócios Foi desafiador pra mim Não foi fácil E principalmente por isso que a Bruna estava falando Eu nunca tinha me atentado a isso É simplesmente porque eu não me encaixava Em nenhum modelo que existia Exatamente Por exemplo E aí você fica se achando fraco em casa Desmotivado em casa Porque não tem ninguém como eu Não vou me encaixar Não vai dar certo E fica botando um monte de coisas E aí vem aquela tal pessoa Vai fazer isso mesmo? Ah, mas Sabe, o mais de E se E se Então Falta mais empurrões Exato E o que a gente quer deixar aqui pra vocês hoje É se joga mais Faça mais Entendeu? Você não precisa ser O reflexo de ninguém Você não precisa ser igual a ninguém Ninguém tem que ir nada Ninguém tem que ir nada Por isso que eu falei De se inspirar Em coisas mais próximas Porque Hoje eu tenho aqui Câmeras profissionais Pra fazer um vídeo super Elaborado De uma roupa minha Por exemplo Mas tem um post Que eu fiz Que foi uma Uma t-shirt Eu acho que faz dois dias atrás Que a gente no mesmo dia Conseguiu esgotar A t-shirt Que é uma de tie-dye Que eu fiz Do meu iPhone Gravando no espelho E às vezes a pessoa tá tipo Cara, eu não tenho isso Pra fazer tal coisa Pra ficar bonito Tu pode fazer só uma coisa Mais estilizada Usando um celular E se filmando Sabe? É mais isso Acho que 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 aproximar mais Da realidade Né? Do que tipo Do simples mesmo O que que a gente pode fazer Com o simples Com o que eu tenho aqui Né? Eu falo assim, Bru Que é fazer hoje Com o que você tem hoje Sabe? Muitas vezes a gente Se bloqueia Pra fazer as coisas Ah, não vou fazer foto Porque eu não tenho luz Ah, não vou fazer Porque eu não tenho câmera Ah, não vou postar Porque eu não sei escrever Ah, não vou fazer isso Porque eu não sei aquilo Ah, se eu tivesse Um celular iPhone X PTO Eu faria Se eu tivesse Uma luz Y Z Z X Eu faria Quando na verdade O que você precisa É só de ação Entendeu? É levantar a porra Da bunda da cadeira E fazer É, são só barreiras Que a gente vai se colocando Pra falar que aquele negócio Não é alcançável Que é só o outro O outro pode Por causa disso O outro fez isso Por causa disso Sabe? E não se olhar Eu acho que Quando a gente olha Mais pra si Pelo que O que a gente pode fazer Com o que a gente tem Eu acho que Fica até mais Inspirador Pra quem tá Quem tá consumindo Aquele teu conteúdo Porque ela vai falar Nossa, que legal Isso que eu também tenho em casa Eu vou fazer isso aqui É tão pronto Sabe uma coisa muito legal Que eu faço assim É análise de Por que que os influenciadores Deram tão certo, né? Então por que que as pessoas Hoje se identificam Muito mais com o influenciador? Porque cara Se eu olho a Bruna Marquezine O que a Bruna Marquezine usa Não que ela não seja bonita Gata rica Poderosa Maravilhosa Especial Adoraria Bruna Vem fazer uma live comigo Aqui também, Bruna Né? Nada disso Mas tudo que ela usa Tudo que ela consome Tudo que ela veste Como ela se porta É uma realidade Muito diferente da minha Entendeu? Eu não me espelho Mas se eu olho pra Bruna E vejo a Bruna Gomes Usando uma blusa Um body preto Com listrinhas coloridas Aquilo já é mais Dentro da minha realidade Eu sei onde eu posso usar Esse body preto Com listrinhas coloridas Mas eu não sei onde eu posso ir Com vestido da Oticabana Por exemplo Entende? Então assim Essa conexão com a realidade Que o influenciador Traz E que nós empreendedores Imprimimos isso Na nossa marca Isso faz muita diferença E é aquilo que eu falei No início E a importância Do influenciador Hoje Eu vejo como Um frila de vendedor Quando tu contrata Um influenciador Pra fazer propaganda Do teu produto Tu tá Ele vai fazer Ele vai tentar vender O teu produto De uma forma Que os teus funcionários Por exemplo Não estão conseguindo Ele vai fazer Ele vai fazer Com que os clientes dele Vendam o teu produto Exato Compre o teu produto Então assim O influenciador É o novo vendedor O teu novo vendedor E eu acho isso Bloqueando Acho que uma outra coisa Que você falou Que é muito forte É buscar ajuda externa Se a gente não tá bem A gente tem que buscar A ajuda externa Tá tudo bem Você ir no psiquiatra Tá tudo bem Você ir no psicólogo O que não tá tudo bem É você não estar bem Com certeza E eu tenho certeza Que quando você falou isso Várias pessoas se conectaram E foi libertador Sim É engraçado Porque eu recebi Muitas mensagens Por direct Falando Olha Eu nunca mandei mensagem Pra ninguém Mas eu tô te mandando aqui Porque eu me identifiquei Muito com o teu vídeo Eu achei isso engraçado Porque algumas pessoas Que seguem Mas elas não têm Aquele engajamento De ali comentar Na foto De se expor Como se estivesse se expondo E aí vai no direct Nossa Nossa Eu nunca mando uma mensagem Mas eu achei isso Muito legal Sabe Eu queria te contar Ô Bruna Deixa eu pegar um ganchinho Do que você falou aí A gente percebe Que hoje em dia As pessoas estão Curtindo menos Comentando menos E compartilhando menos Você acha que isso É medo de exposição? Eu acho que Não sei Não sei se é medo de exposição Mas você sente que isso As pessoas estão Por exemplo Eu hoje Eu não sei Quantas fotos Eu curti Mas eu curti Menos de três É Eu acho Eu percebo Que as pessoas Quando os likes Sumiram As pessoas deixaram De curtir mais E o comentário Por exemplo Eu recebo Eu recebo Eu recebo muito mais Crítica Que não tem Que não tem nada Causar Comenta com o amigo Vindo vindo por aí Tem um projeto Então vou lançar Eu tento Toda vez que eu vou fazer Um stories Eu penso que É lá A menina de tubarão Que tinha Eu até tinha bastante Eu tinha uns 10 mil seguidores Falando ali com as minhas amigas Que iam assistir Então o que eu gosto Realmente só o que eu gosto O que eu uso O que eu tô questionando Do momento Então eu sempre tento pensar Que eu tô falando Muito íntimo E não Por um grande público Tem uma muito boa aqui Só um minuto Bruna Ai, desculpa Saúde Desculpa Mas ó É tão lindo Ver a Bruna Uma mulher dona de si Te amo Te acompanho Há muito tempo Sucesso Olha que bonito Ai, que legal Muito obrigada E é muito importante Pra mim Que as pessoas Consigam Enxergar Toda a mudança Da Bruna Que começou No YouTube Com Num canal infantil Que eu já fiz vários projetos Várias coisas E agora De uma nova fase Mais reflexiva Digamos assim Mas que Com a mesma essência Só que com outros conteúdos De uma forma mais madura E de uma forma Que Hoje eu me sinto mais feliz Então Se você Tá gostando Do conteúdo Que hoje Eu estou oferecendo Saiba que É o conteúdo Que Não tem comparação É o que Eu já fiz De que me torce Mais retorno Em felicidade Em paz E saber Que é o certo Bru Quantos anos Você tem? Eu tenho 24 anos Mas Eu Eu faço aniversário Em janeiro Então assim Até metade do ano Eu sempre falo Que eu tenho A idade anterior Porque eu sempre esqueço Aí eu fico Nossa Eu tenho 23 Ah não Eu tenho 24 Eu tenho Aí eu fico Nossa Eu já fiz aniversário Ai muito bom Muito bom Eu vou te contar Que eu tenho 34 34 Mas eu gostaria Mas eu gostaria Muito de ter 24 Putz Como eu gostaria E vou te contar Eu adoraria ter essa carinha De mais nova Inclusive eu detesto Falar a minha idade E sempre minto A minha idade Porque eu não vou ficar velha Eu odeio ser velha Eu odeio ser velha Ah que velha Ah que velha É O Bru Tem umas perguntas Muito legais Perguntando Cadê o moletom O moletom acabou Eu preciso do moletom Olha que incrível Isso É Então É O moletom Na minha loja Foi uma coleção Que esgotou Muito rápido E aí agora Eu coloquei É O moletom Que a gente tinha Lá em estoque E também Eu acho que Já estava quase esgotando Na hora que eu olhei É porque Sai muito rápido E está vindo o inverno Também né Mas eu fiquei muito feliz E E também O que eu falei Eu até postei ontem No meu stories Para as pessoas Olharem Quando elas se sentirem Inseguras De olhar Por exemplo O meu produto Tem lá Que é Aquele O que você achou Do produto né De quem já fez A compra Então assim Fiquei muito feliz Com os comentários Que tem lá Porque lá a pessoa É muito sincera Né gente Não sou eu falando São o que as pessoas acharam Então é muito Gratificante Assim Para mim Me sinto muito feliz Com o resultado Muito massa Muito massa Muito massa Tem aqui uma outra pergunta Muito boa Bruna Que é Deixa eu só voltar aqui Porque eu estou lendo elas Para poder fazer para você E muito boas as perguntas Do pessoal Assim Muito de conexão Com o que você tem falado É Só um minuto Que eu perdi Tá Bru Bru Me dá uma dica Como eu faço Para não ter medo E poder me jogar No meu sonho Ó Que responsabilidade Eu acho que Antes de perguntar Para qualquer pessoa O que ela acha Pergunte Para si O que você acha O que você faria Então Todas as perguntas Que surgirem Na sua cabeça Primeiro Tente se responder Todas elas Antes de perguntar Por qualquer pessoa Porque Quando você joga O seu sonho Na vida de outra pessoa Para ela Dar um palpite Ela vai te questionar De alguma forma Que pode Te interromper De realizá-lo Então Responda Todas as perguntas Que você tem Em mente Para si próprio Depois Questione Com as outras Pessoas Pesquise Mas eu acho Que para se arriscar Mais Você tem que falar Mais consigo Do que Opiniões No caso Olha que lindo Isso Não jogue Os seus sonhos Na mão de outra Pessoa Nossa Que forte Exatamente Você está profunda Né Bruna Você está muito profunda Gente profunda Eu estou graduada Na psicologia Socorro Olha só Que delícia Já tem quase Uma hora e vinte minutos Que nós estamos aqui Eu nem vi o tempo Passar Bru Muito obrigada Que conselho Que conselho você dá Para as pessoas Que estão aí hoje Querendo empreender Querendo fazer o seu negócio Dar uma guinada Na vida Mudar Testar alguma coisa nova Conta pra gente Eu acho Eu acho que O primeiro passo É tu pegar Uma folha em branco Não pensar Nos teus problemas Pega uma folha em branco E um lápis E começa a notar O que tu deseja Qual o teu propósito Qual os teus sonhos Começa a colocar isso no papel E ler E faz com que isso Torne teu foco Não as coisas externas O problema Finge que a vida é perfeita E foque ali Nos teus desejos Sabe? Porque a gente Se enchendo Dos próprios desejos E sonhos Eu acho que Alimenta Para te tornar mais forte Para tornar real Sabe? Não olhar para o lado Porque olhar para o lado É muita coisa Muito luxo Muito fácil Tudo acontecendo Muito rápido Quando tu olha Para os teus desejinhos Para as suas coisinhas Se alimenta primeiro disso Para depois tornar Disso a tua realidade Aí sim Jogar para o mundo Vai dar certo E ser pontiego E tem uma coisa Muito séria também Né, Bruna? Que é a gente ser feliz Com o que a gente Já conquistou Às vezes a gente Deixa para ser feliz Depois Ah, quando eu tiver aquilo Eu vou ser feliz Ah, quando eu alcançar aquilo Eu vou ser feliz Ah, quando eu conseguir aquilo Eu vou ser feliz Só que não Você pode ser feliz hoje Você é feliz hoje Comemore São pequenas conquistas Eu tenho um amigo Que ele É que não está aqui Nessa mesa agora Que eu mudei de mesa Está lá embaixo No outro escritório Ele me deu um carimbo Um carimbo Escrito assim Eu sou foda E aí É muito massa Eu vou te dar uma Eu vou mandar fazer uma Para você E aí Quando eu começo A fazer alguma coisa Então Eu sempre começo O meu dia Com uma listinha De coisas para fazer Entendeu? E aí eu começo Sei lá Eu tenho que responder Eu odeio responder e-mail Eu tenho que responder Uma vez por semana Sofrendo Eu odeio responder e-mail Eu tenho que responder e-mail Aí Eu sei que é uma coisa Que é chato para mim Então eu escrevo lá Responder e-mail E quando eu termino Eu carimbo Então Vai na bomba Eu sou foda É, tipo Terminei Cara, isso é genial Genial E é aquele negócio Que parece que Quando eu terminei E vou lá e faço Parece que é libertador Entendeu? A parada é libertadora Você parece Zum Sofou Muito massa Ai amiga Obrigada por estar aqui Obrigada aí Por contribuir Por mostrar o seu outro lado Por trás dos likes Como você pensa nos conteúdos Eu acho que ajudou muito Toda a galera que vende roupa Que eu tenho muitos alunos Da área de moda Sabe? Não só roupa de adulto Mas roupa infantil Roupa no geral Foram ideias incríveis Foi genial estar aqui contigo Mais uma vez Gratidão por você ter topado Muito obrigada E vamos fazer mais vezes Quando você lançar o projeto Vamos fazer quando Você lançar o novo projeto Da loja Conta comigo Estou aqui à disposição Sempre É e a gente vai fazer a live 2.0 É tipo Como cheguei até aqui Esse novo momento Que é muita coisa É muita coisa Aqui tem muito assunto Que a gente não entrou nele ainda Tipo a nova fase da loja A nova fase da Bruna Tudo isso Sobre agora que está fazendo Esse reposicionamento Depois a gente estuda Como é que foi o reposicionamento O que aconteceu Muito massa Obrigada de coração Beijo, 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 beijo Beijo pra você Olha que Deus te ilumine muito Que você continue sendo Essa pessoa doce Maravilhosa Você tem dom das palavras E que você continue usando As suas palavras Pra motivar E pra engajar E pra ajudar Milhões e milhões de pessoas Como você sempre faz Aqui, ó O sorriso diz tudo Obrigada Beijo Beijo Tchau, tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti